Música Durante o evento a gente vai fazendo as compreensões de menor mistura E nessa menor mistura, em cada fundo, a gente vai fumar menta para neutralizar o sabor Vai conseguir logo o próximo vídeo Vamos lá então Vai, primeiro Primeiro mistura O que você quer fazer? Laranja mista Laranja mista com menta mista Laranja mista Vai, 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 é do que? É do que isso aí? Eu quero fazer bolinha Sério, meu Sério, véi É depois, depois você faz então É do que, é do que? Laranja mista com menta mista Você é o? Guilherme Perá Mas a guilherme é meu Sem prato O que que é? A guilherme é meu, não sem prato Mas como é? O que? O que? Tá bom, parceiro Sério, sério, sério O que você achou? É laranja que com menta? Isso Não, é sim A minha tá bem pouquinho Só pra dar refrescada na laranja Acho que vai ser bom falar mais alto Vou assistir laranja? Não, ficou bom, ficou bom Não tô falando que ficou ruim Mas eu não senti a menta É que a minha tá só foi pra dar refrescada na laranja Falei bem pouquinho Senão depois fica muito forte Aí a coisa vai puxar Falei mais alto Pô, mas tá todo mundo gritando Tô na mesa aqui Nossa E aí, Marcelinho? Tô com a nota na cabeça Vai marcando o papel, hein? Deixa eu experimentar Anota, anota aí Deixa eu experimentar, cara Não, desce aqui primeiro, Beto Os caras brigando porque a nota vai acabar logo E ó a fumaceira do bagulho É, caiu aqui Ó, vem fumar essa porra Não, eu vou comer esse Beto Eu vou comer esse Beto aí De novo, de novo O que você vai fazer? Próximo Arguilha Próximo Aranjimento já é Vou deixar Vai, vai, vamos, vamos Esse é de quem? De quem que é o Arguilha? De quem que é o Léo? Focou Jumbo com o Mizumenta Aí sim, vamos ver Focou Jumbo com o Mizumenta Vamos ver Perdi meu canivete, Beto Pô, meu Cochone Cochone Tá com o som do caralho Vai Segura aqui Vou ganhar essa porra, hein, mano Vai, Guilherme Segura com o martelinho Vai que eu filmo, pode deixar Calma aí Não, não tá dando Vou tirar o senhor Não tá Tá bom, vai Tá ficando um pouco mais longe Mano Mano Jumbo, hein Vamos pegar aqui, mano Ei, mano Ei, mano Vai fazer assim pra ganhar Dá aquela refrescante Vai, vai, vai A textura da essência Com as líquens Nas copas globalizações Valeu, valeu Vamos ver, o Gabriel Não dá pro Pedro Tá pesando, tá A minha menta tá ganhando até agora Deixa eu experimentar Deixa eu experimentar Aí, cameraman Diz aí o que você achou Muito bom, muito bom Tô a câmera Ó, tá bom Fala que tá bom É melhor É melhor Ô, Gabriel Fala que tá bom, hein Tá bom, tá bom Aí, Beto Fala que tá bom também Calma, de quem que é esse aí? Vamos no Donadol Senão o Deze fica Espera De quem que é esse? Meu, meu, meu O que que é? É limão, coca e menta De que? Coca? É, náquila, coco Miso, menta E miso e limão Não, não, não Fala do sushi Porque ele é do sushi Ó, ficou uma mistura exótica, velho Curti Ó, ficou uma mistura exótica, velho Vai, vai, vai de novo Vai de novo Deixa ela ser de novo Vai, fala Vai lá, mano Vai, vai, vai Mais uma, mais uma Mais uma pro vídeo Nossa, peguei tudo Peguei tudo, peguei tudo Ai, nossa Sai daqui, velho Peguei tudo, as meninas se beijando As duas, velho Tá neutralizado aqui na misoberta Eu não experimentei esse Calma, calma que eu não peguei De quem que é esse arguile? O que que você tá fumando, velho? Eu tô fumando aquele mint E o náquila, coco O que ele mint E o náquila, coco Essa é a mistura do cameraman Não vale Essa mistura vale mais que oito mil Vai, Gabriel Olha aqui, Gabriel Olha aqui, cara A menta tá boa A menta tá boa Deixa eu ver essa aqui Vai 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 Dá o canvete A gente fala que é melhor Ó, ó, tô fazendo boca de urna, cara Cadê o juiz? É melhor 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 Tá ligado Mas não vou fumar Essa daí que é melhor Tá ligado Que essa aí é melhor Vai, vai, vai Que tem mais gente Que tem mais arguido Vai ser banido Vai ser banido Cara, chato, velho Deixa eu fumar mais um anjo Oi, posso experimentar? Posso, tá ligado Olha o cheiro dessa essência Mano, olha o cheiro Olha só a essência Eu fumei as meninas Tô fechando Nossa, tá uma delícia Vamos deixar aqui Quer que tire o abafador, Juliano? Melhor pra você? Roberto Eu gosto sempre Ah, você gosta de mim? Agora, né? Sempre gostei Ó, só pra gostar Aprovado A gente gosta de mim Ó, o filme de ontem Tô falando Cadê o meu, tá? Eu gosto mesmo Bota mais Fuma tipo um rapaz Beleza Fala, Beto Fala, fala 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 Daí, daí Deixa eu fumar Deixa eu fumar Essa aí é a minha Sai, você não é jurado Seu merda É muita face rosa Quando eu querer Deixa eu experimentar Filma aí Ó, o cara que preparou a essência Vai experimentar Foi a mande Foi a mande Aqui agora De longe é melhor Só aí Agora aqui Só aperte pra do mar Não, não aperte não O que é aqui Blueberry, meta e limão Blueberry, meta e limão Salt, equilo e limão E eu gosto desse cara Você gosta do Beto? Cara, o que é essa daí? Blueberry, meta e limão Ó, o Blueberry pegou na ferida, hein? Ó, pegou na ferida A Blueberry é especial Sai daí, Renan Nossa, é o Thunder ainda Ó, gostoso, hein, cara Gostoso? Sai, sai, sai da frente Com homenagem ao Spider Vai, Marcelinho Sai daqui, Marcelinho Só acho que eu sou o mais crítico É Blueberry E é que limão É Só que preparam o tema diferenciado Eu e Marcelinho Eu e Marcelinho O fumante da vila Naributo da vila Mané Quem? Naributo da vila Mané Ó, dá a meta aí Faz a boquinha Ó, o biquinho Vai, deixa eu ver Blueberry? Vai, Marcelinho Acabou aí? Ficou boa também Vamos aqui, é boa Dá licença, calma De quem que é o orguilho? Eu O que que você tá fumando? Eu tô fumando Nácula de Tropicana e me sumendo Fala mais, ó O quê? Nácula de Tropicana e me sumendo Tropicana Escolheu Tropicana Vamos ver, vamos ver Cara Tô abismado, velho O que eu falei, Tropicana? É gostoso Meu, a senhora você preparou muito bem Porque eu não gosto Ah, ele já influencia na jogação A cara que bateu Nenhum dos outros ele fez Nenhum dos outros ele fez Agora, mas a cara tinha de bom Gostei pra caralho Muito bom, muito bom Muito bom, muito bom, cara Muito bom Calma que a luz tá ruim Tá mal que a iluminação Não, não Não, não Muito bom Muito bom E eu lotei o Tropicana Muito bom Que que é? Que que é? Uma fosta aqui dentro O da noite ficou ruim Que que é? O da noite que é Ficou muito ruim Isso é verdade Nossa, para a minha pinça aqui, hein Foda-se Vai, Marcelinho Vamos ver as expressões faciais Vai, acabou Ah, tem Dá licença Dodo Que que o Dodo fez? Que que você tá fumando aí? Menta com... Menta e menta Tá... Menta e menta Menta e menta Menta e menta Miso? Vamos lá, então Galera, esse é o... Eu tava bosta Eu tava bosta Esse é sincero Eu particularmente adoro Vai pisar Vai que meus braços já tá doendo Vai que meus braços já tá doendo O que que você achou? O que que você achou? Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Falta só você Eu, Matheus Eu vou escutar O que que você achou? Dá uma filmada aí O que que você achou? Ficou boa também É mais tangerina Galera, agora a gente vai finalizar aqui Vai dar as notas finais E a gente volta já já Volta com o vencedor Com o vencedor Um abraço Então galera O terceiro lugar Ficou tipo Uma essência que A bosta Os três aqui Os quatro Acharam uma essência Tipo Que ia ficar ruim Mas ficou muito boa Mano Eu odeio Mano Para de gol Bosta Eu odeio o Tropicana De verdade Parabéns Vem cá Vem cá Vem cá O prêmio Já vai dar uma Uma missa uma vez Eu quero agradecer ao João Que vem aqui Dando pra imparacência A doida 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 Segundo lugar, a decisão dos jurados, ficou pro suji e pro maile, governo do movimento do boi. Ô, manda ele pra ele falar aqui. O cara é pujo, junto. De mão e lenta, muito bom, parabéns. Vem cá, vem cá, abraço. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem aqui, suji. Peraí, ele vai dar uma palavrinha pra gente aqui. Peraí, velho. Peraí, suji. Peraí, quem que ajudou a se preparar? Não, peraí. Peraí, primeiro. Peraí, primeiro. Você colocou um salvo do bonitinha. Um salvo. Tá bom, velho. Ô, velho, vem aqui. Não, peraí, eu quero mandar um salvo pro maile, hein, que preparou. E aí, a gente vai ter mundo, né, velho. E aí, o primeiro lugar é um ano de 2012, foi uma decisão muito poda. O primeiro e o segundo ficou bem disputado Mas o melhor misturo aqui Que ninguém tinha ouvido falar Foi Fala um cada sabor Fala um Agora você gosta de mim Porque você gosta de mim Olha, eu só vou falar que eu gosto do Beto aqui E eu, e eu E do Renan também Aí, valeu para todo mundo Agora 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 das bolinhas Mais daqui meia hora Agora em 15 minutos A maior quantidade de bolinhas Lá no fundo do Salão E vai, Beto E aí E aí E aí E aí